Música Hoje vamos falar sobre a Rede OM Canal 6 de Curitiba, uma emissora que entrou para a história da TV brasileira, se tornando a primeira rede de televisão nacional fora do eixo Rio-São Paulo. A sua história começa no dia 19 de dezembro de 1960, quando a TV paranaense foi inaugurada, sendo a segunda emissora de TV criada no Paraná. A emissora foi inaugurada por Assis Chateaubriand, que adquiriu do governo federal a concessão do Canal 6 de Curitiba, e a sua instalação ficou ao cargo de Ardebal Stresser, o então diretor do jornal Diário do Paraná. O apoio possibilitou que o canal usufruísse de equipamentos de profissionais da TV do PI de São Paulo. Além de vários programas locais, a emissora exibia alguns programas da TV do PI de São Paulo e transmissões esportivas. A emissora se tornou a primeira emissora de TV do Brasil a exibir um jogo de futebol com narração. Na década de 70, os diários associados entraram em crise financeira, e para harmonizar a situação, o grupo vendeu a TV Paraná para o empresário Oscar Martinez, e o seu filho José Carlos Martinez assumiu a direção da emissora. A TV Paraná continuou como a filiada da Rede do PI até 1978. Nesse ano, a emissora se tornou a filiada da Rede Bandeirantes. No ano seguinte, em 79, a emissora inaugurou a TV Tropical na cidade de Londrina, que também era filiada da Rede Bandeirantes. Os canais formaram uma rede estadual, que em 1982 é nomeada como Rede OM, sigla para Organizações Martinez. Outras duas emissoras entraram na rede, como a TV Carimã de Cascavel e a TV Maringá. A TV Paraná nasceu há 28 anos, e foi a emissora que deu origem à Rede OM, localizada em uma área de 4.184 metros quadrados, no bairro do Pilarzinho, em Curitiba. A diretoria da emissora, sob o comando de Flávio de Castro Martinez e José Carlos Martinez, tem como prioridade expandir a área de cobertura da TV, bem como incrementar e ampliar a programação local. O departamento comercial da TV Paraná sempre procurou criar oportunidades de venda a seus clientes com preços compatíveis ao mercado. Além da programação transmitida pela Rede Bandeirantes, a TV Paraná exibe uma linha de programas próprios. São programas diversificados, para todos os gostos, produzidos aqui. Em 1990, a emissora se tornou afiliada da Rede Record. E além da programação da Rede Record, a emissora investia na sua programação local. Os programas mais populares da emissora eram o Jornal do Meio Dia e o Programa Cadeia, apresentado por Luiz Carlos Alboquete. O apresentador Ratinho começou como repórter policial do Programa Cadeia. Ele fez tanto sucesso que ganhou um programa próprio na Rede OM em 1991. Em novembro de 1991, a Rede OM entrou com um pedido de transmissão via satélite com a Embratel previsto para 1992. A intenção do grupo era formar uma nova Rede Nacional. Naquele mesmo mês, a emissora assinou um contrato de parceria com a TV Gazeta de São Paulo, celebrando um fornecimento de programação entre as duas emissoras. A programação da Rede OM passou a ser exibida no Canal Paulista no dia 15 de fevereiro de 1992. No dia 28 de fevereiro de 1992, as organizações machinês compraram a TV Corcová do Canal 9 do Rio de Janeiro. A emissora era de propriedade do Grupo Civil Santos e era afiliada da MTV Brasil desde outubro de 1990. A venda da emissora foi de 8 milhões de dólares. No dia 30 de março de 1992, nascia a Rede OM Brasil. O audacioso projeto de implantação da Rede contava com profissionais experientes na área, como o escritor, ator e diretor de novelas Walter Avancini e o diretor de programação Guga de Oliveira, que era irmão de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, o então diretor-geral da Rede Globo. A emissora investiu na sua programação esportiva e contratou o narrador Galvão Bueno para chefiar o setor esportivo da emissora. A emissora também comprou vários direitos de transmissão de várias competições esportivas, como o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e a Taça Libertadores. O Tricolor chegando lá na Libertadores. A gente toma sempre e bateu! São Paulo e Barcelona de Guayaquil, o primeiro jogo das semifinais. São Paulo e Barcelona, exclusivo, narração, Galvão Bueno. Bem, amigos da Rede OM, nesta quarta, nove e meia da noite, Morumbi, ao vivo. E nós estaremos juntos para curtir o jogo em todas as suas emoções. Rede OM Brasil e você, o início de uma grande amizade. A emissora investiu muito no entretenimento, comprando os direitos de exibição de vários filmes e novelas. Também criou vários programas de auditório, como o Blue Jeans, o Sertão Brasileiro e o Coçã do Sábado, apresentado por Leonor Correia. No jornalismo, o carro-chefe era o telejornal Fala Brasil, uma revista eletrônica comandada diretamente dos estúdios em Curitiba. O programa contou com colunistas nacionais e internacionais, dentre eles o economista Luiz Nassif e os comentários de Galvão Bueno no esporte. Contava também com o polêmico programa policial Cadeia, apresentado por Luiz Carlos Alborguete. O programa tinha uma edição local que começava ao meio-dia em 55 e uma edição nacional que começava às 18h15. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A maior audiência da história da emissora foi no jogo entre São Paulo e News Old Boys da Argentina, a final da Taça Libertadores de 1992. O jogo alcançou índices de 34 pontos. São Paulo é campeão, Gambon e Zete, partiu o Gambon, abateu, Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Zete! Zete se abraça! Os jogadores te abraçam! O povo envate o campo! É uma histeria! Uma loucura! É um aspecto incontrolável do Murubi Mário Jorge! Mas a emissora se envolveu em várias polêmicas. A primeira delas ocorreu no dia 20 de junho de 1992, quando ela exibiu em horário nobre o polêmico filme Calígua, um filme não recomendado para menores de 18 anos. O juiz José Antônio de Andrade Martins, da 18ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, determinou o cancelamento da exibição através de um eliminar, mesmo com a audiência chegando à incrível marca de 16 pontos. A rede foi obrigada a tirar o filme do ar. Como dito antes, essa foi a primeira das várias polêmicas que a emissora teve com apenas 8 meses no ar. Com um orçamento bem debilitado e com apenas 6 meses de estreia no território nacional e ainda vítima de uma recessão publicitária, a emissora entrou em crise financeira. E a Rede OM teve que cortar 60% de suas despesas e reformular toda a sua grade de programação para escapar da falência. Mesmo com essa crise, a emissora conquistou o quarto lugar de audiência, só superada por Globo, SBT e Bandeirantes. Em abril de 93, a Rede OM decidiu mudar de nome e de programação para limpar a sua imagem. Então, no dia 23 de maio de 1993, a Rede OM acabou e entrou no seu lugar a Central Nacional de Televisão, a CNT, inaugurada em uma grande festa realizada no Teatro Ópera de Arame, em Curitiba. O programa de estreia da nova rede foi o Clodovil em Noite de Gala. O programa de estreia da nova rede foi o Clodovil em Noite de Gala. O programa de estreia da nova rede foi o Clodovil em Noite de Gala. O programa de estreia da nova rede foi o Clodovil em Noite de Gala. Obrigado.